Fala, galera! Fala, galera! Antes de qualquer tema, você precisa conhecer a BC Game. Você sabia que a BC Game tem mais de 3 mil tipos de jogos entre cassino e slots e também é uma plataforma de aposta de esportes? Pra quem é fã de esportes e adora a Copa, a BC Game é o lugar certo. Eu já ganhei uma boa grana e vou mostrar pra vocês como é simples. As apostas esportivas na BC Game estão crescendo rapidamente. Você nunca se cansa de apostar aqui. A maioria dos esportes, eventos e tipos de apostas stream em 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ótimo layout de interface do usuário e aposta rápida são outras características do nosso esporte. Hoje tem França e Marrocos pela Copa do Mundo. Olha aí uma possibilidade muito grande de ganho. Inclusive, durante os jogos, nós podemos vir ao cassino e eu gosto muito do Crash. Apostei R$50,00. Vou levar até R$1,30 pra ver quanto eu ganho. R$71,00. Que beleza, assistindo uma partida de Copa do Mundo e ganhando uma graninha. E você pode fazer tudo por Pix. É incrível. Jogando na BC Game você pode ganhar muito dinheiro. Clique no meu link no comentário fixado deste vídeo e entre na BC Game, onde se ganha dinheiro de maneira prática e se divertindo muito. Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal o Muito Botafogo de Futebol e Regatas. muitos já devem ter visto que apesar do técnico Luiz Castro ter contrato com o Botafogo ele já é cotado segundo um jornalista italiano para assumir a seleção portuguesa. Há outros nomes aparecendo mas Luiz Castro já é visto como uma possibilidade lá em Portugal. Só que além disso mesas de debate sobre futebol já falam abertamente sobre o Luiz Castro como uma possibilidade para a seleção portuguesa daqui pra frente. E eu quero entrar neste tema com vocês. Falo também sobre Júnior Santos. Antes se inscreva no canal Fabiano Bandeira traga novos inscritos vamos passar dos 41 mil depois vamos muito além pois o Glorioso é gigante. deixe o like isto é fundamental para o crescimento do canal e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é galera o jornalista Nicolo Esquira espero que tenha falado certo italiano falou sobre a possibilidade do técnico Luiz Castro assumir a seleção portuguesa. Há um plano A e há outros nomes e o Luiz Castro é tratado pelo jornalista como um plano B. lá em Portugal. Só que um grande veículo de comunicação daquele país também já trata abertamente o Luiz Castro como uma possibilidade interessante melhor até que outros nomes muito conhecidos do público brasileiro para assumir a seleção portuguesa. Se você digitar aí sapo desporto no Google você vai colocar lá na página Luiz Castro e vai achar uma matéria aliás não é uma matéria é um trecho de uma conversa e um debate de TV muito interessante com três jornalistas falando sobre Luiz Castro sobre Abel Ferreira até Jorge Jesus é citado e o Luiz Castro parece ter bem mais moral neste momento eles falam também sobre a possibilidade de José Mourinho embora não acreditem tanto na ida do treinador da Roma para a seleção portuguesa neste momento eles falam que Abel Ferreira é um treinador jovem que embora faça um grande trabalho aqui no Brasil ainda não está no grande mercado do futebol mundial e eles tratam o Brasil com muito respeito eles falam sobre o Jorge Jesus deixando bem claro que o ex-técnico de um dos rivais do Botafogo aqui no Rio de Janeiro hoje perdeu o mercado nos grandes clubes de Portugal falam isso abertamente falam sobre o José Mourinho que não é brilhante este ano na Roma e que pode esperar mais algum tempo para assumir a seleção portuguesa e falam sobre as características do técnico Luiz Castro hoje no Botafogo os jornalistas vêm com bons olhos uma possível ida do técnico do fogão para o comando da seleção portuguesa ancorados por Evandro Delgado os jornalistas Tomás da Cunha e João Almeida falam sobre o Luiz Castro com um brilho nos olhos os debatedores falam sobre características profissionais e pessoais do Luiz Castro é claro que elas acabam se unindo em algum momento então é dito no debate que o Luiz Castro não é um técnico incendiário alguém que fala muitas polêmicas também que o Luiz Castro conhece a formação de atletas e falam sobre as características dos times do Luiz Castro um treinador que gosta de um jogo ofensivo com o time tendo a bola e um treinador que pode fazer por isso um trabalho segundo eles bom na seleção portuguesa lembrando que eles pensam no encaixe das características de jogadores com as características do treinador é citado em dado momento do debate que a seleção não é como o clube você não pode se desfazer de um jogador e contratar outro há uma ideia de time então o treinador tem que estar de acordo com aqueles atletas do momento é claro que o treinador convoca mas há características em determinado espaço de tempo de um grupo numa seleção e eles acreditam que o Luiz Castro encaixa direitinho com tudo que pode vir a ocorrer e com os atletas que Portugal tem no momento jogadores técnicos jogadores de qualidade lembrando que o treinador da seleção portuguesa ainda não saiu mas pode sair a qualquer momento então o Luiz Castro muito bem falado lá em Portugal também na mídia além de cotado para assumir segundo o jornalista italiano Nicolo Esquira ele também é mencionado nas mesas nos grandes debates vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos falo agora sobre Júnior Santos ponta direita do fogão que também chegou a atuar como centroavante contrato de empréstimo dele termina agora no final do ano esta madrugada o GE soltou uma informação dando conta de que o Sanfres Urashima time detentor dos direitos do Júnior Santos não quer emprestar novamente o atleta para o Botafogo inicialmente o fogão fez uma força para renovar o empréstimo para ter o atleta por mais tempo sem ter que pagar os 20 milhões de reais pelo atacante o time japonês não quis esse tipo de negociação até porque daqui a pouco o contrato do Júnior Santos se encerra lá no Japão então é uma oportunidade quase que final para o Sanfres de Hiroshima ganhar uma grana com o jogador galera o Júnior Santos foi importante em alguns momentos na temporada no Botafogo no segundo turno do campeonato brasileiro em outros momentos ele não foi tão bem assim um jogador que oscilou mas sempre deixou em campo muita disposição muita garra e contribuiu para que o Botafogo pudesse ir para a Copa Sul-Americana e chegasse até a última rodada brigando por uma vaga na Libertadores mas é um jogador limitado tecnicamente em muitos momentos e que com a safra eu acredito que o Botafogo possa ir ao mercado buscar um jogador melhor que o Júnior Santos nós temos além de recursos nem vou falar sobre dinheiro aqui porque a gente ainda não sabe exatamente qual o orçamento do Botafogo para contratar pagando multa recisória no ano de 2023 mas o Botafogo tem um departamento de scout sendo formado trabalhando a cada dia para melhorar que pode procurar no mercado jogadores qualificados o Botafogo precisa de um ponta direita titular olha o Gustavo Sauer deve ser mais bem aproveitado na temporada de 2023 até porque a gente espera que ele não se lesione tanto quanto em 2022 o Júnior Santos estando no Botafogo permanecendo para mim seria para compor elenco poderia compor seria um banco eu não gostaria que o clube pagasse para ter ou para comprar o Júnior Santos para mim ele poderia ficar se houvesse um novo empréstimo para brigar por vaga no banco de reservas eu espero sim um upgrade do fogão na ponta direita e também na meia central como falei ontem aqui em vídeo então a equipe japonesa está dificultando o negócio e que o Botafogo vá ao mercado com competência e resolva a situação da ponta direita conteúdo histórico no canal Fabiano Bandeira na Copa de 70 como a maioria sabe Jairzinho fez gols em todas as partidas daquela competição até hoje ninguém fez igual Jair Ventura é o único ser humano a ter feito gol em todas as partidas em uma única edição de Copa do Mundo é o Botafogo dando à seleção brasileira a possibilidade de mais um título isso aconteceu o Brasil foi tricampeão do Mundo e além do Jairzinho houve contribuição do Paulo César Caju e do Roberto Miranda Paulo César Caju foi titular na segunda partida contra a Inglaterra e na terceira contra a Romênia contra a Inglaterra o Brasil venceu por 1x0 contra a Romênia o Brasil venceu por 3x2 e o Roberto Miranda saiu do banco para contribuir em campo também contra a Inglaterra e também contra a Romênia no Mundial 70 no México o jogo contra a Inglaterra é considerado por muitos o maior jogo daquela Copa o jogo mais difícil para a seleção brasileira difícil até a bola cair nos pés de Jairzinho Furacão jogadaça do Tostão pelo lado esquerdo ele levantou a bola para a área depois de ter driblado vários ingleses o Pelé com muita tranquilidade como jogava com muita tranquilidade dominou a bola e rolou para o lado para o Jairzinho chegar de fato como um furacão e fuzilar as redes de Gordon Banks Brasil 1 Inglaterra servo é isso galera a qualquer momento eu volto saudações alvinegras aquele abraço valeu fui tchau 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 Obrigado.